Música Fala galera, beleza? Mais um vídeo se iniciando pra vocês, irmão Naara. Então vamos lá pessoal, continuação do vídeo anterior aí do Save Wizard, então se você já foi lá com o seu Luiz, já comprou a chave, ele já te mandou o link, você já instalou, tá tudo certinho? Ou não, né? Ou você tá no processo de comprar ainda? E pra quem já tem, já vamos lá, vamos fazer o método aqui, tá bom? Então eu parei exatamente nesse ponto aqui, né? No vídeo anterior, o processo todo de usar o Save Wizard e daqui eu vou continuar e a gente vai fazer o Frozen Money, tá bom galera? Esse Frozen Money pessoal, ele tá com um problema, na verdade não é nenhum problema, não é... É que infelizmente ali não tá tendo como salvar o level por enquanto, tá bom? Tem várias formas ali e tal e não tá dando, não tá dando galera, tá? Então com esse método aqui a gente vai comprar tudo de graça, tudo que tem do jogo ali, a gente consegue comprar todos os veículos, a aeronave, tá bom? Mas o level não tá tendo como subir ainda, então fica ligado no canal, se sair uma forma aí pra gente poder conseguir salvar o level ali, o nível do personagem eu vou trazer pra vocês. Fechou? Tamo junto, então vamos lá que o método é tranquilo. Fez o save aqui, fez o load do jogo, apareceu aqui com o Franklin armado em frente à delegacia, você já tá bugado com o save, tá bom? Simplesmente você vem aqui ó, GTA Online, jogar GTA Online, sessão apenas de convite. Lembrando que esse método só funciona pra PS4, porque só usa, só dá pra usar o programa Save Wizard no Playstation 4. Demorou? Tamo junto, então vamos lá pra sessão de convite. Galera, chegando aqui no Line, o que que acontece? A gente simplesmente segura a seta pra baixo e joga em cima do Michael, tá bom? E confirma, e a gente vai pro modo história. Pessoal, eu apareci aqui, né, ó, aparecem em vários locais, vários lugares aleatórios, ó. Então você tem que, onde você aparecer, você aparece com a vovó, a Patrícia, né, e aí você se afasta com o Franklin e olha de novo, olha só. A vovó, ó, duplicou aqui o carro e ela apareceu aqui. Às vezes acontece de você aparecer dentro da água, em vários locais aleatórios. E às vezes acontece, ó lá, pera aí, ó, seta pra baixo, ó, a vovó tá indo embora, não deixa. Segura, seta pra baixo e joga no Michael de novo. E aí a gente transforma e vira a Patrícia aqui, a gente chama aí, acostumada de chamar de save da vovó. Então, galera, vou parar aqui um pouquinho, ó. O que que acontece? Esse save, ele é bugado, sempre vai jogar no Michael, tá bom? Acontece muitas das vezes de você não ver a vovó, não ver a Patrícia aqui. Se isso acontecer, eu costumo ir pro online e voltar pro... E fazer a mesma coisa, jogo no Michael lá no online e volto pro modo história e aí a vovó aparece, tá bom? Se isso acontecer, você vai fazer isso, não precisa fechar o jogo. Então, galera, aqui é o seguinte, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o código do Buzzard, tá bom? É bolinha, bolinha, L1, bolinha, 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 L1, L2, R1, triângulo, bolinha, triângulo. Não deu, ó lá, por causa dos carros. Vamos de novo, hein? Virar pra cá, ó, que tem espaço aqui, ó, de novo. Bolinha, bolinha, L1, bolinha, 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 L1, L2, R1, triângulo, bolinha, triângulo. Ai, caralho, minha nozazinha, olha, meu irmão, deixa eu me afastar aqui. De novo, hein, ó. Aí, ó. Tá, então agora a gente vai pegar o Buzzard e vai achar o morro mais alto que é aqui, que é ele lá, galera, é o morro do Monte Schilled, tá bom? Vou ir pra lá, chegando lá eu volto com vocês. Galera, ó, chegando aqui no Monte Schilled, vou mostrar no mapa pra vocês. Não precisa ser aqui, tá? Pode ser qualquer peiote de ave. Tem que ser um peiote que vai se transformar em ave, tá bom? Então, o do Monte Schilled, temos um peiote bem aqui, tá bom? Ó, aqui a gente vai vir aqui, ó, dar a seta pra direita, bem nessa coluna com uma fita vermelha, e aí vai transformar em uma ave. Então, tem que ser um peiote de ave, pode ser qualquer um. Tem lá na praia, tem lá na ilha, tá bom? Tem vários locais. Transformou em qualquer ave, não importa? Segura a seta pra direita pra desfazer a alucinação, tá bom? E agora a gente vai ficar travado aqui, ó, nessa imagem branca, esbranquiçada. Aperte Start, GTA Online, jogar GTA Online, sessão apenas de convite. Galera, chegando aqui na sessão, a gente vai testar pra ver se a gente tá com o dinheiro congelado. Menu de interação, vamos vir aqui em inventário, munição. Vamos achar uma munição pra comprar aqui. Opa, Everson da Silva. E volto. Seja bem-vindo, muito obrigado pela inscrição, irmão. Tamo junto. Galera, vamos comprar a munição. Olha o dinheiro lá, ó. Nem mexe, ó lá, ó. Não gasta. Vamos por ali, ó. Vamos lá, vamos deixar o dinheiro mostrando ali, ó. Ih, não quer aparecer. Caramba, hein. Mas, mano, já deu pra ver que não gasta, galera. Pra vocês verem que não gasta. Vamos lá, ó. Só fiz o teste aqui, não mostrou ali, mas... Agora, ó, já congelou. Já tá com o dinheiro congelado. Vou vir na Warstock e vou comprar de luxo. Tá bom? Vou comprar só em uma garagem pra dar um exemplo pra vocês, tá? Vamos comprar de luxo aqui, ó. Vamos ver a Del Piero. Olha lá, ó. Comprei, olha lá. O dinheiro não sai, ó. Comprei de novo, Del Piero. Vou comprar 10 de luxo aqui. Um exemplo. Você vai encher todas as suas garagens. Você pode comprar 10 MK2 na sede do Motoclube. Você pode comprar 20 bombusca que dá pra vender. Então, todos dá pra vender. Veículos da Pegasus dá pra comprar também. Na hora de fazer o save, você compra um outro veículo da Pegasus. Aí, todos os que você comprou fica a salvo. Tá bom, galera? Ó, comprei aqui, ó. 9 Deluxe. Tinha uma MK2 aqui. Tá bom? Eu só vou dar um exemplo pra vocês, tá? Então, se vocês quiserem comprar, galera, veículo da Pegasus. Tem vários veículos da Pegasus aqui. Você pode comprar também. Eu vejo que a galera pergunta se dá pra salvar. Dá. Você compra na hora da gente vir salvar, mudar os carros de lugar, que daqui a pouquinho você vai comprar um outro veículo da Pegasus qualquer só pra salvar. Porque a gente vai comprar já desbugado. Aí, todos que tiver comprado no save, vai ficar salvo. Tá bom? Propriedade. A galera vai me perguntar e eu já vou falar. Galera, dá pra comprar propriedade, porém ela não salva. O que dá pra fazer? Você pode comprar propriedade no save e aí compra os Deluxe dentro dela. Quando você desbugar, que não vai ser já, já que eu vou mostrar que a gente vai voltar pra sessão, você compra as mesmas propriedades de novo. Aí, você vai gastar o dinheiro das propriedades, porém os Deluxe vai tá dentro, salvo. Entendeu? Então, dá pra fazer esse esquema. Dá pra comprar o Submarino, lá o Yacht, tá bom? Você gasta aqui, no momento que eu tô agora com Frozen, né? Congelado o dinheiro. E aí, quando você vir pra salvar os Deluxe, tudo, você compra, altera alguma coisa do Yacht e ele vai ficar salvo. Tá bom? Tudo dá pra comprar. Veículo especial, tudo. Você precisa mudar eles de lugar ou alterar eles em alguma coisa. Tá bom? Então, pronto. Eu já finalizei aqui minha compra. Tá bom? O que eu vou fazer? Eu só vou mudar o traje, galera. Só pra... Né? Mas eu costumo fazer isso. Mas isso não vai influenciar em nada. O que vai influenciar... Olha lá, fez o save. O que vai influenciar vai ser agora. Vamos jogar no Michael de novo. Tá? Vamos jogar no Michael de novo. Tá bom? Agora a gente vai fazer o processo de salvar. Vamos supor que eu comprei tudo aqui. Você já comprou tudo, ó. Agora você quer salvar tudo que você comprou. A gente precisa desbugar. Tá bom? Por isso que não dá pra aumentar o level. Porque... Opa! Júlio... Júlio Suman. Suman. Muito obrigado. Obrigado pela inscrição. Tamo junto. Se inscreveu no canal de gente pra gravação. Tá bom? Então, galera. Por isso que não dá pra salvar o RP. Tem que sair da sessão. E quando a gente sai da sessão ou sobe num serviço, o level que você ganhou acaba voltando. Tá bom? Então, pra gente poder fazer o save, a gente tem que voltar aqui, ó. Joga no Michael. Vai aparecer com a vovó. Ela vai aparecer com o Franklin. De novo. Você se afasta um pouquinho aqui, ó. E olha pra trás. Olha lá a vovó encostada lá. Ela tem que aparecer. Se ela não aparecer, deu ruim. Tá bom, galera? Tem hora que ela some mesmo, tá? E aí vai ter que ficar tentando. Tá bom? Então eu vou segurar a seta pra baixo. Ela tá falando ali, ó. Segura a seta pra baixo. Joga no Michael. Aí... A gente se transforma na vovó. Agora a gente tem que arrumar um jeito de se matar. Como eu tô no deserto... Dá pra fazer o seguinte. Dá pra se matar pela hélice. Do helicóptero, tá bom? Bolinha, bolinha. L1, bolinha, bolinha, bolinha. L1, L2, R1. Triângulo, bolinha, triângulo. Tá bom? A gente vem aqui, ó. Se já aparece perto da água, pega o carro e já... Não precisa nem fazer esse negócio aqui. Tá bom? Mas como a gente tá no meio do nada... Onde a gente apareceu? Então entra aqui no buzzer de desce rapidamente. Corre pra hélice de trás. Tá bom? E aí você acaba morrendo aqui. O que que acontece? Se matou, topzera. Tá? A gente vai seguir, amigo, com o modo de mira diferente. A gente vai ficar numa tela preta infinita. Tá bom? Então a gente vai vir aqui, ó. GTA Online. Vamos vir aqui, ó. Em comunidade. Tá? Galera, vamos vir aqui na comunidade do canal. Hermano Gamer. Tamo chegando a 8 mil seguidores. Então venha você também fazer parte da comunidade. Vamos bater a meta aí de 10 mil, tá bom? E vamos subir cada vez mais. Vem aqui na opção jogando agora. Vem aqui, ó. Clica em entrar na seção de qualquer jogador da comunidade. Vai vir ali a mensagem de alerta, né? Tem certeza. Tá solicitando informação. Vamos aguardar vir a primeira mensagem de alerta. Quando vir, a gente vai apertar duas vezes o botão PS. Olha lá, veio. Agora a gente vai fazer aqui, ó. Duas vezes o botão PS, ó. Bem rápido. E a gente vai seguir de novo. E essa mensagem de alerta, ela tem que mudar. Ela não mudou. Então não tá com o modo de mira diferente. Então a gente aperta a bolinha. Duas vezes o botão PS. Vem no de baixo. E a gente vai ter que achar um amigo com o modo de mira diferente. Tá bom, galera? A gente faz dessa forma. A gente segue ele duas vezes. Segue a primeira, fica na tela de alerta e segue o mesmo de novo. Se um cara tiver com a mira diferente, a mira vai mudar automático. Olha lá, ó. Duas vezes o botão PS. Sigo aqui de novo. Olha lá, mudou. Agora eu cancelo com bolinha. Pronto. Desbuguei aqui. Apareci com a vovó. GTA Online. Jogar GTA Online. Sessão apenas de convite. E aí, tá gostando desse vídeo até aqui? O que você acha de comprar no programa Save Wizard com total confiança com o melhor vendedor do mercado livre? Faça você também esse glitch que você tá vendo agora no canal de GTA 5 de comprar tudo de graça. Mas você precisa de um programa Save Wizard. Eu vou te indicar o Luiz Weber. 10 anos de venda dentro do mercado livre com as melhores classificações que você pode encontrar dentro da plataforma. Preços acessíveis e o melhor de tudo, vindo pelo canal do Hermano, chamando o seu Luiz aí, o link vai tá na descrição, chamando ele agora e falando, vim pelo canal do Hermano, você ganha descontos de 30 até 40 reais de desconto. Não perca tempo. Compre seu Save Wizard. Luiz Weber com parceria com o Hermano Games. Galera, chegou aqui na sessão, a gente já está desbugado. O que a gente gastar aqui vai somar, tá bom? Agora eu vou lá no... Agora, você, eu vou só numa garagem, porque eu fiz em uma garagem só. Mas você que fez em várias, em todas as suas garagens, no galpão, na sede, você vai ter que ir em uma por uma e vai ter que trocar os carros de posição, tá bom? Você precisa fazer isso. Eu só fiz em uma só pra dar o exemplo pra vocês, mas você vai fazer e vai encher a sua conta inteira. Chegou agora? Comprou o carro da Pegasus lá no Frozen? Chega agora e compra um do mais baratinho, só pra que todos os veículos da Pegasus que você comprou fique salvo. Comprou o iate? Agora você vai lá no iate, na internet, faz uma alteração no iate que você comprou, tá bom? E aí sim, galera, comprou um veículo especial do complexo e tal, você precisa fazer uma alteração ou conseguir... Chama ele e volta com ele pra fora, tá bom, galera? E agora eu vou lá na minha garagem, eu tava indo na alta aqui, é no Del Piero, vamos lá. Galera, tô chegando aqui, entrei dentro da garagem. Essa é a garagem, né, que eu comprei os veículos. Você vem aqui no primeiro, troca pelo segundo. Do segundo, troca pelo terceiro e você vai fazendo isso na garagem inteira. Ali tá a MMIK2 que eu tô usando lá fora. Então essa foi a garagem que eu comprei. Pronto, fez isso, vem aqui, ó, em cada garagem, você vem aqui, troca o traje, tá bom? Espera circular a laranja ali, ó lá, ó, circulou. Beleza, tá bom? Agora eu vou provar pra vocês que os carros ficam salvos, tá? Vou trocar, vou pro criador, vou criar uma nova sessão pra mostrar pra vocês que tudo que eu fiz aqui realmente funciona e é eficaz, beleza? Galera, tamo voltando aqui, ó, criei uma nova sessão, tá bom? Tá carregando e aí, se tiver salvo, vai ter que tá aqui. E tá aí os carros, tá bom, galera? Agora é só pegar e vender, já tá tudo salvo. Você vai fazer isso em cada garagem, né, vai trocar de vaga, né, um pelo outro, vai fazer as alterações que eu já disse e pronto. Tá aí o Frozemone com o Save Wizard só pra PS4. Espero que vocês tenham gostado, compartilha, tamo junto. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.